Eu não vou embora, eu não vou embora Com a minha identidade, eu iria mostrar ela aqui, ó Eu sou alguém, a pessoa pra ser alguém, não precisa ser artista Todo mundo é alguém na vida Olha gente, quem tá me deixando bela Olá Você é maravilhosa aqui, ó Tá me deixando linda Aguardem Ela é uma mulher, é menina que preciso gentilmente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote Ela vê suas amigas se entregando ao princípio Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade Garotos são todos iguais, tem necessidade, não passam vontade Mas tô aqui pra provar Meu Deus Bom dia É! O que é isso? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E me coloca sempre em casa de fogo Eu não vou te acertar, eu não vou te acertar Mas tá escuro, você não sabe que é louco Pode ir, tudo bem Você não sabe quem gostar de alguém Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém O movimento sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Tá tirando o raga, mas começa a dançar Que é limpa Calma Uma coisa é vergonha na cara Quer ver milagre Se a sua vida Se a sua vida for com ela Gente, olha essa make Essa make maravilhosa Que eu amei A equipe da Tamiris Que fez a minha amiga E esse cabelo Eu ia de rabo Eu ia de rabo e de cavalo De repente resolvi ir com ele solto Aí a Pathy, a minha amiga Ela fez meu cabelo E daí Surgiu a Nádia Hoje Primeiro dia de camarote, gente Primeiro dia de carnaval Foi maravilhoso Olha a hora que eu tô indo dormir Acabei de chegar em casa, gente Acabei de chegar Gente Foi incrível Ai, gente E ainda, ó Com direitos A brindezinhos Da Arezzo Gente Que tudo Esse camarote Nossa, o camarote É maravilhoso Nossa Que incrível Apaixonada Muito apaixonada Tudo muito incrível, gente O show do Luan Santana Nossa Fazia tempo Que eu não curtia Tanto show Eu fui no show Do Luan Santana Faz anos, viu Foi antes da pandemia Foi incrível A Arleide Maravilhosa A assessora do Luan Incrível Nossa Que tudo Olha isso, gente Eu tô Eu tô tão cheirosa, gente Que eu Eu namoraria comigo mesmo Essa Bia Juro Eu tô tão linda, gente Nossa, como eu tô bonita Tá? Tchau